Marinford é um divisor de águas do mundo de One Piece, a maior guerra já documentada, iniciada por Edward Newgate, o Barba Branca, para salvar seu filho onde tivemos resultados desastrosos. Existe uma passagem interessante perdida nos épicos momentos desta guerra, onde em um flashback, o pequeno Portigas de Ace pergunta ao seu avô Garp se ele deveria ter nascido, ao qual Garp responde, viva o suficiente e você descobrirá. E quando Ace está assistindo a grande batalha que enrompe a sua frente, indefesa e vulnerável, ele diz, sinto que posso aceitar qualquer futuro neste ponto, vou agarrar a mão que se estenderá para me salvar e aceitarei a lâmina que balançar para me julgar. Infelizmente no destino de Ace a lâmina veio primeiro, mas e se voltássemos ao passado onde temos outros caminhos a se seguir. Ele poderia ser diferente? O que aconteceria se Kaido não fosse impedido por Shanks e chegasse a Marineford? E se viveria? Barba Branca teria alguma chance? Qual seria o desfecho de Marineford nunca contado? Quero saber esses segredos, então se liga que eu vou falar nisso. Agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo diferente. Como seria o desfecho de Marineford se Kaido tivesse chegado? Esse vídeo vai ter quatro atos. Por que Kaido foi para Marineford? Por que Shanks, o ruivo, impediu Kaido de ir para Marineford como Shanks impediu? E claro, o que aconteceria se Kaido chegasse à Grande Guerra? Para fazer essas suposições eu vou usar grandes pontos que eu considero serem relevantes para a trama. Tem muita coisa que ainda não foi revelada. Pode sofrer uma grande reviravolta, mas o grande ponto central para colocar aqui é que Kaido não seria um aliado. Levem isso em consideração. Bom, espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escuta o meu galáctico, deixa o like. E agora com vocês, como seria o grande desfecho de Marineford se Kaido aparecesse? Primeiro de tudo, por que Kaido queria ir para Marineford? Como todos sabem, Kaido tem um hobby peculiar de tentar tirar a sua própria vida. Mas isto é um hobby, um passatempo. O objetivo literal de Kaido não é morrer. Se fosse, ele teria pulado no oceano. Ele quer saber se há algo lá fora que pode matá-lo. Ele quer saber se alguém lá fora pode dar a ele a dor. E com isso, a emoção que ele tanto busca. Isto ocorre por causa de todas as tentativas de execução que ele sobreviveu. Com muito poucas pessoas realmente o ferindo. Apesar de já ter sido derrotado várias vezes. Kaido se encontra em um platô de tristeza. Talvez ligada ao seu passado, que pode ser trágico. Mas também conectada à falta de emoção que lhe corrói por dentro. Por isso, Kaido se prepara para a maior guerra do mundo atualmente. Ele quer sentir o frio gelado da morte soprando em seu pescoço. Para, pelo menos uma vez, se sentir vivo. Bom, por que Shanks impediu Kaido de ir para Marineford? Imagine um cenário em que Shanks não impede Kaido de ir para Marineford. É onde vamos chegar no fim desse vídeo. Esta é uma situação que você teria dois yonkos incrivelmente fortes se enfrentando. É importante notar que, embora seja forte, um dos yonkos, Barba Branca, era muito velho. E governa a sua parte do novo mundo, principalmente por conta do seu legado. Por outro lado, você tem um dos imperadores sedento de poder. Que está pronto para causar estragos a qualquer momento. A declaração de guerra do Barba Branca contra os fuzileiros navais apresentou a oportunidade perfeita para Kaido não apenas causar estragos, mas também usurpar a posição do próprio Barba Branca. Seria dois coelhos com uma pedrada só e o equilíbrio do novo mundo poderia ruir. Mas a grande questão é que, perdido entre as sombras, você teria o oportunista final Marshall D. Titch, Barba Negra, que tem suas próprias ambições. Sendo o estrategista que é, ele ficaria para trás e deixaria os piratas do Barba Branca, fuzileiros navais e, claro, os piratas das feras ficarem engajados na luta até que um dos dois grupos caíssem. Por que não estou incluindo Luffy, Crocodile e todo o resto aqui nessa equação? Bom, em comparação com os gigantes que tínhamos ali na guerra, Luffy e o restante eram muito pequenos naquele ponto. Então teríamos uma guerra tão brutal que toda a ordem mundial entraria em colapso. Desde a última sequência que vimos na Reverie, agora fica bem claro que a única coisa que o Shanks deseja é a ordem deste mundo. Isto, claro, se não tiver objetivos escuros por trás das interferências de Shanks ou Ruivo. Mas vamos assumir que ele escolhe sempre o lado de equilíbrio. Por isso ele impediu Kaido de chegar a Marineford. Ok, mas como o Shanks impediu Kaido de chegar a Marineford? Só podemos adivinhar. Kaido provavelmente enviou uma força muito poderosa, incluindo ele próprio e as suas calamidades. Se olharmos para o navio do Ruivo e toda a sua tripulação ao chegar em Marineford, eles não pareciam ter sofrido nenhum tipo de dano. Possivelmente não houve uma batalha entre eles. Shanks e sua tripulação são poderosos. Sem dúvida, uma luta entre Kaido e Shanks duraria dias caso viesse acontecer. Então, se não tivermos lutas, as possibilidades que temos para Shanks ter parado Kaido é que ele fez com que a frota ou mesmo o navio de Kaido ficasse preso, quem sabe, em alguma condição climática ou algum outro fenômeno que exigiu que toda a frota de Kaido parasse e resolvesse esse problema em vez de seguir para Marineford. Talvez houvesse algum tipo de clima desagradável da Grand Line. Estranho que somente Shanks conhecia e ele deliberadamente usou isso para parar Kaido colidindo por tempo suficiente para mantê-los naquele local. Então, a força de Kaido acabou presa e encalhada enquanto Shanks continuava em direção a Marineford. Esta é uma linha que eu gosto, é bem legal, pois adiciona ainda mais rivalidade entre os dois yoncos caso voltem a se encontrar. Também é possível que Shanks tenha feito algum tipo de acordo com Kaido. Talvez lhe dê um poliglife, um juramento, uma informação importante. Bom, Shanks é um diplomata desde sempre. Ele encerra guerras com palavras. E em suas aparições até agora, ele sempre tentou ser persuasivo em convencer as pessoas de mudarem seus pensamentos. Curiosamente, existe um código pirata no mundo de One Piece. E esses códigos piratas são reais no nosso mundo. Eram os 12 mandamentos básicos. Mas em One Piece não é assim que funciona. Não é algo transcrito, preto no branco. Oda colocou esse código pirata De uma forma que se cria uma espécie de ética pirata que mesmo os piores seguem. Alguns exemplos. Jinbei, ao sair da tripulação da Big Mom teve a honra de comunicar pessoalmente levando o sake. Inclusive, quando Drake tentou pedir para se aliar ao Luffy os chapéus de palha torceram o nariz em como Drake casualmente ignorou todas as etiquetas. Barba Negra traiu esses códigos quando matou seu companheiro. A grande frota de Luffy foi formada com um brinde. Shanks, para visitar Barba Branca cordialmente também bebeu com seu rival. Então, sutilmente, Oda nos mostra como esse código pirata funciona no mundo de One Piece. É pura ética. Então pensem o seguinte. Aquela era a guerra do Barba Branca. E Kaido iria simplesmente entrar e enfrentar qualquer um não importa como você olhe para isso. Nada de bom sairia desse encontro. Então, com esse código pirata na mente talvez podemos ver que Shanks, depois de transmitir suas preocupações sobre o Barba Negra para o Barba Branca ao ponto de dizer para trazer Ace de volta decidiu respeitar seus desejos e tentou garantir que Kaido fizesse o mesmo. A guerra era do Barba Branca. Kaido, apesar de ser um pirata pode ter respeitado isso já que uma vez no passado navegou ao lado também de Barba Branca. Tem uma frase do Capitão Kid que eu gosto bastante e explica um pouco mais do código pirata que eu simplesmente adoro. Ele fala o seguinte. Nobres mundiais, escravos, lojas humanas contra a pureza dessas classes altas os vilões do mundo parecem positivamente humanos em comparação. É porque o mundo está nas mãos da escória como eles que tudo está ferrado. Quero dizer, não somos os caras mais legais mas pelo menos somos honestos. Por fim, o que aconteceria se Raido chegasse a Marineford? Vamos imaginar um lugar onde Kaido se esquivou de Shanks ignorando seus avisos ou mesmo passando pelo ruivo deixando ele para trás e chegando a Marineford. Kaido não apoiaria nenhum lado ele não era aliado ele simplesmente queria a guerra ele não estava indo para Marineford para ajudar nem a Marinha nem Barba Branca Barba Branca não estava do seu lado ele queria entrar em ação então Kaido viria e começaria a esmagar qualquer um na sua frente todos em sua tripulação fariam o mesmo teríamos três forças distintas se enfrentando agora que sabemos o poder real de Kaido sua forma dracônica além de suas calamidades como King, por exemplo é seguro dizer que Marineford teria sido virado do avesso Shanks ainda tentaria parar a guerra? Sim mas considerando que o Barba Negra ainda estaria lá esperando as coisas poderiam rumar para um caos completo mesmo pessoas como o Comandante-Chefe Kong possivelmente teriam que se juntar a luta Garp e Sengoku não poderiam ficar no palanque com Aesia e até a Cip Zero talvez precisasse entrar na dança considerando que a tripulação do Kaido é enorme que pelo menos alguns deles podem voar também não seria uma boa coisa para o lado dos fuzileiros navais e para Marineford bom, algumas variáveis que talvez tivéssemos nessa possibilidade de Kaido chegando em Marineford é quanto a Barba Branca acho que Kaido teria chegado a tempo antes do Barba Negra matá-lo já que o Shanks chegou tarde um pouco atrasado porque estava ocupado impedindo Kaido considerando que Kaido chegou junto com Barba Branca eu ainda acho que Edward Newgate morreria seja nas mãos de Akainu ou seja pela sua vida que se esgotava sem o seu suporte vital isto não mudaria mas seria muito arriscado olha que interessante para o Barba Negra aparecer e ele poderia não fazer isso nem mesmo apresentar o seu grande show exatamente mesmo que Barba Branca morresse e ainda queria que isto viesse sim acontecer vimos que seu fruto se manteve alguns momentos no seu corpo morto para Barba Negra conseguir terminar seu show com aquele pano preto a grande questão é que não haveria tempo para o choque da morte de Barba Branca e nem para a apresentação do Barba Negra você tem um dragão acima da sua cabeça então Barba Negra é o único jogador que poderia ficar de fora e mesmo quem sabe acabar sem o seu segundo poder ele é abertamente cauteloso e duvido que arriscasse o pescoço com tantos jogadores importantes em campo teria sido uma pequena guerra divertida entre Kaido Barba Negra Barba Branca e claro o QG da Marinha com toda a certeza Marineford não existiria mais e Barba Negra provavelmente teria escapado de lá com vida já que provavelmente Kaido não está tão interessado assim em Barba Negra nesse ponto uma coisa interessante a se notar é que teria acontecido com o Ace se Kaido conseguisse chegar antes de Akainu acabar com sua vida Portigas de Ace poderia sobreviver porque os Almirantes estariam focados em enfrentar os dois grandes imperadores que estavam no campo de batalha seria uma guerra brutal e os fuzileiros navais perderiam muitos homens assim como os piratas do Barba Branca também não sobreviveriam muito tempo pelo grande choque da morte do seu pai a marinha naquela época tinha 100 mil homens enquanto se você somar a tripulação do Barba Branca que era de 1.600 homens e os navios piratas da aliança que se fossem do mesmo tamanho que os navios de guerra que podem conter em média 800 homens se você multiplicar isto pelos 43 navios são cerca de 34 mil homens adicionando os do Barba Branca 35.600 homens os fuzileiros navais tem cerca de 3 vezes a força de qualquer imperador no mínimo nesse período pós time skip isto claramente aumentou em Marineford antes que o recrutamento mundial aumentasse o poder da marinha eles tinham 100 mil soldados mas as tropas de Kaido Yoroshi em Onigashima juntas são de 40 mil algo bem similar a tropa de Barba Branca o problema é a força média desses soldados dos 3 exércitos aqui do conquistador derrubaria pelo menos metade de cada uma das tripulações já que Luffy mesmo conseguiu derrubar 50 mil homens peixes imagine um monte de figurões reunidos e usando o haki do conquistador mas considerando esses números o caos sem aliança com Kaido atacando os piratas do Barba Branca e a marinha e ambos fazendo o mesmo com Kaido a única coisa boa que realmente poderia sair dali é que Ace poderia continuar viva e Barba Negra não conseguiria no fim de tudo o Shanks ainda chegaria no mesmo ponto em que ele chegou onde todos estavam exauridos pelas perdas e cansados e tentaria parar a guerra mais uma vez no desfecho final eu vejo Kaido e Barba Negra saindo vivos no entanto não tenho certeza quanto aos outros aliados dele a marinha ainda teria uma vitória de pirro a vitória pirrica é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a um alto preço potencialmente acarretando em prejuízos irreparáveis para o governo mundial o mundo perderia seu equilíbrio não teríamos timeskip e as chances Deluxe diminuiriam bastante para se tornar rei dos piratas Kaido e Big Boy ainda poderiam se olhar para o golpe final e a era dos Rocks seria iniciada mais uma vez e é isso galera para vocês verem o caos que seria com a chegada de Kaido e a sua força arrebatadora ele lutando contra a Barba Branca Barba Branca contra a Marinha Marinha contra Kaido caos completo Marineford seria reduzido a nada muitas perdas para ambos os lados mas ainda acho que Kaido conseguiria sair vivo não sei suas calamidades mas pelo menos o Kaido sairia e o Barba Negra continuaria também com seus planos ardilosos mas creio que os Rocks iriam predominar caso Kaido aparecesse Marineford a vitória seria da Marinha mas por fim o golpe final seria dado é isso o que você acha como você acha que seria aí essa chegada de Kaido vocês acham que Shanks se uniria a batalha ou usaria palavras para encerrar a guerra mais uma vez qual a sua versão de Kaido chegando em Marineford deixa aqui embaixo para eu saber espero que você tenha se divertido gostado desse vídeo se você gostou deixa um like para eu saber até os próximos valeu por assistir fui